e nesta manhã estaremos conversando ou dando continuidade aos estudos sobre oração agradecemos a Deus a oportunidade o privilégio de podermos estar juntos iremos pensar sobre a biografia ou sobre a vida de Moisés o tema do nosso estudo de hoje é a oração de Moisés orar é se comprometer quero introduzir esse assunto dizendo que muitas vezes nós temos uma visão equivocada do que significa oração porque quando a gente fala da oração de Moisés pode parecer uma oração específica ou um momento específico ou uma situação específica que Moisés está vivendo mas se a gente começa com a chamada de Moisés ali diante da sacerdente ou do Deus Todo-Poderoso até os episódios que nós iremos ver do capítulo 24 até o capítulo 33 do livro de Êxodo nós começamos a entender que Moisés tinha uma vida de oração ou melhor ele tinha uma vida de intimidade plena com Deus da sacerdente até o deserto nós podemos ver um servo de Deus alguém que tinha intimidade com Deus crescendo dia a dia na sua comunhão na sua relação com Deus eterno com Deus Todo-Poderoso se vamos falar de oração não tem coisa melhor do que estarmos orando neste momento oremos pai querido na tua presença chegamos nesta hora suplicando das tuas bênçãos sobre nossas vidas sobre a vida daqueles que estarão sendo alcançados por esse estudo sobre a vida daqueles que estarão ouvindo desta palavra mas principalmente buscando uma intimidade plena e completa contigo manifesta Senhor da tua graça da tua misericórdia sobre nós mostra nos o teu querer e nos ensina a vivenciarmos dia a dia experiências pessoais e reais contigo que possamos aprender contigo a Deus a intercedermos uns pelos outros que possamos ó pai querido mesmo em momentos de dificuldades não sentimos medo porque sabemos que não estamos sozinho que o Senhor que tão somente o Senhor está ao nosso lado estamos aqui ó Deus na tua presença não porque tenhamos algum mérito mereçamos alguma coisa mas é pela tua graça e pela tua misericórdia no nome santo de Jesus que chegamos diante de ti amém pensar em oração então é pensar na questão de intimidade e quando a gente fala de intimidade a gente fala de comprometimento é tão interessante que nós temos um discurso que muitas vezes é diferente da nossa prática nós temos um discurso que muitas vezes foge a nossa visão do que significa realmente um relacionamento com Deus Deus quer muito mais do que momentos específicos Deus quer um relacionamento constante Deus quer que toda a nossa vida esteja nas mãos dele o que Deus quer de mim e de você é que das decisões mais simples que tenhamos que tomar no nosso dia dia até as decisões mais complexas nós estejamos levando tudo na presença do Senhor é tão interessante que a gente tem uma convicção no nosso discurso de que a palavra diz eis que estou convosco todos os dias mas parece que muitas vezes queremos deixar Deus de lado é marcando hora para encontrar com ele então quando a gente pensa no comprometer-se com Deus nós temos que imaginar que nós não temos hora Deus está ao nosso lado todos os dias todos os instantes a diferença é se estamos tendo intimidade com ele ou se estamos dando atenção a ele eu gosto muito do exemplo de uma viagem se você faz uma viagem de avião por exemplo de quatro horas com uma pessoa que você não conhece sentada ao seu lado você pode passar quatro horas em silêncio você pode passar quatro horas fazendo as suas coisas e você está viajando com alguém do seu lado mas você continua viajando sozinho ao mesmo tempo se você viaja quatro horas com uma pessoa que você tem intimidade talvez um filho a sua esposa o seu marido aquelas quatro horas passam rápido porque é uma oportunidade de colocar alguns assuntos em dia é uma oportunidade de estar compartilhando experiências se for uma viagem de ônibus uma viagem de carro é uma oportunidade de você está vendo o agir de Deus é uma oportunidade de você tá observando a a paisagem né e compartilhando um com o outro da mesma forma é a nossa caminhada com Deus se nós temos intimidade com Deus nós estamos comprometidos com ele com a sua visão com seu propósito nós então estaremos fazendo uma caminhada tremendo uma caminhada linda diante do pai e junto do pai um outro discurso que eu tenho já ouvi de alguém e com gosto da da frase é que é apesar de nós Deus atua em nós através de nós também ele está atuando no mundo então é essa relação de intimidade com Deus é algo que precisamos nutrir a existem momentos mais específicos como o próprio jesus já nos ensinou que precisamos entrar no nosso quarto e falar da nossa intimidade com Deus e ao quando eu olho para o texto bíblico quando eu vejo a experiência de Moisés eu vejo alguém que tem intimidade com Deus que tá crescendo nessa intimidade com Deus que tá crescendo na sua comunhão com Deus no capítulo 33 no verso 11 do livro de êxodo o autor nos diz que o senhor falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo como é que você tem falado com Deus como é que tem sido a sua experiência com o senhor quando a gente começa a caminhar no versículo 24 no capítulo 24 do livro de êxodo eu vou ver Moisés subindo ao monte para receber do senhor as instruções de como iria conduzir o povo receber do senhor as instruções de como continuaria dirigindo o povo de como continuaria conduzindo o povo o povo de Deus é uma coisa que eu chamo a sua atenção se você tem alguma coisa para fazer pergunte para Deus primeiro o que ele quer que você faça qual a sua posição nesta obra e se coloque a disposição nas mãos do senhor foi o que Moisés fez então Moisés passa ali 40 dias e 40 noites é recebendo instrução do senhor recebendo orientação de Deus a respeito de como seria a caminhada dele junto com o povo para chegar a canaã e quando eu penso em canaã eu penso num lugar de promessa eu penso canaã no lugar de fartura eu penso canaã num lugar preparado pelo senhor para que o seu povo pudesse usufruir vivenciar o melhor de Deus é inclusive alguns dizem o melhor de Deus está por vir se eu olhar dentro de uma perspectiva espiritual o melhor de Deus é aquele momento que você escolhe para viver a sua plena intimidade com Deus nós já sabemos que a nossa esperança está firmada em Jesus porque na eternidade estaremos vivendo com Deus mas nós podemos fazer com que a vida que teremos com Deus na eternidade já comece no aqui e agora na nossa intimidade com o senhor e era assim que Moisés caminhava face a face conversando com Deus como alguém que conversa com um amigo então ainda no capítulo no capítulo 32 depois que Moisés recebe todas as instruções essas instruções já estão sendo registradas de como o povo iria se comportar na adoração a separação de alguns específicos a tribo de Levi para cuidar da adoração para cuidar do culto ao e aí Moisés é surpreendido com a palavra de Deus dizendo assim desce porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se olha eu fico tentando imaginar como é que ficou o coração de Moisés eu imagino que Moisés tenha descido ali do monte correndo para ver o que estava acontecendo e o mais interessante é que até aquele momento Deus se referia ao povo como meu povo mas agora Deus está se referindo para Moisés como seu povo porque não dá para ser povo de Deus em meio à corrupção não dá para ser povo de Deus em meio à idolatria e quando a gente fala aqui de corrupção a gente está falando no aspecto da realidade que aquele povo estava vivendo aquele povo viu o milagre de Deus durante toda a sua caminhada ali no Egito aquele povo passou a pé enxuto pelo mar vermelho aquele povo tinha sendo reafirmado dia a dia as promessas feitas por Deus a Abraão a Isaac a Jacó aquele povo viu na história de Moisés o milagre de Moisés o milagre de Deus quando era a ordem matar todas as crianças Deus livra Moisés não só da morte as parteiras assumiram o compromisso de não obedecerem a faraó e ao mesmo tempo Moisés não só é resgatado mas é feito como filho da filha de faraó ou seja tinha Deus tinha planos tinha propósitos tinha direção para aquele povo mas eles precisavam compreender que só há um Deus o grande eu sou e somente a ele devemos devotar a nossa adoração ele deve ser o centro da nossa vida e o povo agora se corrompeu o povo agora decidiu abandonar ao Senhor 40 dias e 40 noites consideraram que Moisés estava demorando muito ou seja eles estavam depositando a sua confiança numa pessoa ao invés de depositar a sua confiança no Deus eterno no Deus todo poderoso quantas vezes na nossa caminhada nós colocamos a nossa esperança em pessoas quando na realidade pessoas não passam de simples instrumentos nas mãos de Deus Deus nos usa com as nossas nossas características Deus nos usa com as nossas virtudes com as nossas qualidades mas nós continuamos sendo instrumentos nas mãos de Deus vivo e como instrumento nas mãos de Deus nós temos a liberdade de fazemos a nossa escolha se queremos servi-lo se não queremos servi-lo se queremos servi-lo de forma excelente ou se vamos fazer isso de maneira relaxada e assim assumir as consequências das escolhas que fazemos mas Deus usa pessoas a nossa esperança não está em pessoas a nossa esperança está no Deus eterno no Deus todo poderoso mas pensar em oração e pensar em comprometimento é quando a gente olha para a história eu vejo Deus olhando para o pecado isso é revoltante você tente se colocar diante de Deus agora é tão interessante essa essa colocação porque qualquer pessoa vai dizer mas pastor nós não temos como nos colocarmos como nos colocarmos como se fôssemos Deus por isso que eu te chamo a atenção sobre isso Deus faz tudo por aquele povo Deus providencia tudo que aquele povo precisa e mesmo assim aquele povo escolhe abandonar o Senhor por um ídolo de ouro um bezerro de ouro então muitas vezes também na nossa caminhada nós esquecemos que temos um Deus eterno esquecemos que Deus temos um Deus todo poderoso outra coisa importante que precisamos lembrar ainda sobre a oração Deus faz o que ele quer quando ele quer da maneira que ele quer para quem ele quer eu encontro Deus eterno todo poderoso retirando Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha mas eu também vejo Deus permitindo que cristãos no início da igreja fossem queimados vivos mártires do cristianismo eu vejo um Deus eterno todo poderoso fazendo coisas maravilhosas no período em que Jesus esteve aqui nessa terra pessoas foram curadas pessoas foram libertas mas nem todo mundo que vivia na época de Jesus foi curado nem todos os cegos viram Deus então Deus faz o que ele quer e a gente precisa dessa intimidade com o Senhor para vivenciarmos essa experiência com Deus para sabermos se a nossa oração está de acordo com o propósito de Deus está de acordo com o querer de Deus está de acordo com aquilo que conhecemos a partir da palavra de Deus do Deus todo poderoso Deus não é o nosso faz tudo Deus não está na disposição para fazer o que nós queremos Deus está para manter uma vida de plena intimidade conosco independente da caminhada independente das circunstâncias temos a certeza de que Deus o Senhor cuida de nós e então quando nós olhamos para essa experiência ainda antes de descer do monte Moisés ouve de Deus que deixe-me ou seja Deus diz assim ó vá para lá deixa-me agora porque a minha ira se acende contra eles e eu os destruirei depois farei de você uma grande nação êxodo capítulo 32 verso 10 ou seja Deus decidiu vou destruir o povo mas continuo mantendo a minha promessa para com Abraão e Isaac e Jacó afinal de contas Moisés era um levita Moisés era da tribo de Levi e então Deus diz olha vou começar tudo de novo mas eu vou começar agora com você e aí então é tão interessante a gente entender a posição de um líder que tem intimidade e liberdade para falar com o seu chefe um líder que tem liberdade e intimidade para interceder pelos seus subordinados um líder que tem intimidade para chegar diante de Deus e mostrar como o seu coração está como ele está se sentindo naquele momento e aí então quando a gente começa a entender isso a primeira coisa que nós aprendemos com Moisés do comprometimento é que as nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus ou seja você tem compromisso com Deus você tem intimidade com Deus porque a palavra compromisso e intimidade elas estão intimamente relacionadas eu só me comprometo com aquilo que eu tenho intimidade eu só me comprometo com aquilo que eu valorizo eu só me comprometo com aquilo que eu considero que seja importante e como é que está a nossa caminhada no nosso relacionamento com Deus como é que está a nossa intimidade com Deus que importância nós estamos dando a Deus na nossa vida o povo de Israel estava no meio do deserto e olha o que eu vou dizer para você sobre deserto existem pessoas que quando estão passando por algum sofrimento uma doença, uma dificuldade financeira ou uma dificuldade no relacionamento familiar dizem que estão no deserto como se o deserto fosse lugar de sofrimento eu gosto de duas experiências de deserto a primeira do povo de Deus com Moisés no deserto Deus estava no meio deles no deserto Deus o estava acompanhando no deserto Deus estava protegendo eles é só você ver o texto sagrado que havia uma nuvem de fogo durante a noite trazendo calor e afugentando as feras do deserto e havia uma nuvem protegendo o povo trazendo proteção também para o povo do sol escaldante do deserto no deserto o povo foi alimentado por Deus o maná quando você pega uma comida muito gostosa é um maná, é delicioso é o pão do céu, é o pão de Deus é no deserto que o povo está sendo alimentado por Deus ou seja, no deserto o povo tem segurança ou no deserto o povo tem alimentação ou no deserto o povo tem conforto o conforto de Deus inclusive quando a gente chega lá no livro de Deuteronônimo o cuidado de Deus é tremendo que diz que as roupas não ficaram rotas ou seja, as roupas não se rasgaram os calçados não se gastaram apesar de 40 anos no meio do deserto Deus estava cuidando, provendo e sustentando o teu povo então quando você pensar no deserto pensa que no deserto você pode ter uma intimidade plena e sentir de forma muito mais direta o cuidado, a segurança, a proteção e o sustento que só o Senhor pode nos dar só o Senhor concede mas aí voltando a perspectiva do compromisso Moisés então chega diante do povo e ele nessa conversa com Deus e aí Moisés sobe a Deus também volta ao Senhor ele assume que o povo pecou ele reconhece que o pecado do povo é um pecado enorme é um grande pecado no sentido eu não estou dizendo que tenha tamanhos de pecado mas eu estou dizendo que a idolatria nos afasta totalmente do Senhor o pecado de forma geral já nos separa de Deus mas a idolatria é a abominação diante do Senhor a idolatria faz com que nós estejamos criando outros tipos de deuses para a nossa caminhada e aí então o Senhor diz a Moisés riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim e aí agora vá e guie o povo ao lugar que lhe falei e o meu anjo irá à frente todavia quando chegar lá eu irei puni-los eu os punirei pelo pecado deles ou seja pecado tem consequência e não adianta ficar tentando minimizar essas coisas o Deus de amor também é o Deus de justiça a própria palavra diz que ele corrige a quem ele ama então quando a gente pensa e olha para o comprometimento de Moisés nós entendemos alguém que está vivenciando essa experiência plena com o Senhor ele não está escondendo que o povo pecou pelo contrário pecado não se esconde o pecado precisa ser revelado confessado e ao mesmo tempo buscar arrependimento para que haja o perdão do Senhor então quando eu estou orando falando com Deus não adianta eu ficar com subterfúgios eu preciso abrir o meu coração e eu preciso expressar o meu compromisso real com esse Deus que compromisso você tem com Deus Deus é o Deus eterno todo poderoso o Deus que manifestou de graça e glória sobre nós enviando o seu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados tenta imaginar tudo aquilo que nós Deus tem feito para nós e aí você nós não temos como pagar nós não temos como retribuir todo o amor que Deus tem demonstrado para conosco e a única coisa que ele quer é o seu todo é a sua vida entregue é a sua vida no altar do Senhor a segunda questão que eu gostaria de enfatizar nessa manhã é que as nossas orações precisam espelhar o propósito de Deus o propósito de Deus dentro da nossa perspectiva pessoal o propósito de Deus na perspectiva da humanidade qual o propósito que Deus tem para a sua vida de maneira especial de maneira direta qual o propósito que Deus tem para o seu povo é muito interessante que nós olhamos o povo de Israel eram milhares de pessoas mas Deus tinha um propósito especial para a vida de Moisés Deus vai lá na Sassardente chama Moisés para uma intimidade plena e completa com ele Deus já te chamou Deus já falou contigo Deus já falou ao teu coração através de Cristo Jesus o Senhor e Salvador tanto que quando eu digo Cristo Jesus Senhor nós queremos o Jesus Salvador mas muitas vezes temos fugido do Jesus Senhor então as nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus e aí então na conversa com Deus Moisés diz assim Deus já estava decidido vou destruir esse povo agora a gente vai recomeçar tudo de novo eu e você Moisés ou seja Moisés está bem na fita Moisés está bem com o chefe Moisés está bem com Deus ele vai dispensar todo o povo vai destruir todo o povo e vai começar uma história nova a partir de Moisés é isso que Deus está dizendo para Moisés mas Moisés é líder Moisés tem intimidade com Deus Moisés pode abrir o seu coração para Deus Moisés está vendo tudo o que Deus planeja fazer mas Deus também quer ver até onde vai o compromisso de Moisés com ele então Moisés suplica ao Senhor ou seja Moisés intercede e se você caminhar você vai ver a forma como Moisés intercede Moisés intercedeu por Arão Moisés intercedeu por Miriam Moisés está intercedendo aqui também pelo povo primeiro Moisés traz a Deus o sentimento de história o que que as pessoas vão dizer ou melhor o que que o Egito vai dizer como por que diriam os Egitos foi com intenção de destruí-los que ele o libertou para matá-los no monte e baní-los da face da terra ou seja Deus nós temos um testemunho a dar para o Egito Deus então destruir o povo agora é complicado ao mesmo tempo Moisés ainda traz lembra-te Senhor de Abraão lembra-te de Isaac de Israel ou Jacó que o Senhor disse que haveria de fazer seus descendentes numerosos como as estrelas do céu e lhe darei toda esta terra que lhe prometi que será a sua por herança para sempre lembra Senhor tem um texto que nós muitas vezes interpretamos equivocadamente mas no versículo 14 a Bíblia diz e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava fazer sobre o povo na realidade o autor bíblico ele precisa encontrar palavras para expressar aquilo que a gente não consegue compreender Deus é perfeito Deus é justo Deus é bom Deus é imutável e isso são atributos de Deus quando a gente usa a expressão Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre o povo o autor está dizendo assim olha Moisés intercedeu diante do Senhor e Deus decidiu dar uma segunda chance para esse povo essa segunda chance que Deus está dando ao povo de Israel é para que eles continuassem a missão para o qual foram chamados a missão de Israel era muito maior do que chegar em Canaã a missão de Israel era trazer ao mundo o Salvador eu tenho visto que muitas vezes na caminhada as pessoas não valorizam a sua história as pessoas não olham para trás quem plantou as pessoas não estão vendo todo o contexto da história se nós começamos a olhar a história da chamada de Abraão de Isaac de Jacó nós podemos ver como essa caminhada foi acontecendo como a intimidade com Deus foi crescendo até chegar a história do deserto ali nós encontramos um homem comprometido com Deus comprometido com a missão que recebeu de Deus um homem comprometido numa vida de plena intimidade com Deus um homem que sabia o quão fraco e limitado ele era tanto que quando ele foi chamado por Deus ele disse olha eu tenho dificuldade de falar eu estou me sentindo incapaz de fazer o que o Senhor está me chamando para fazer mas Deus disse olha vai obedece e deixa o restante comigo e agora nós encontramos alguém que a Bíblia diz que o Senhor falava com ele face a face como quem fala com seu amigo e você vou dizer para você nós também podemos vivenciar essa mesma intimidade que Moisés tinha com o Senhor nós também podemos falar com Deus face a face o véu do templo se rasgou de cima abaixo Deus Jesus Cristo liberou o acesso completo a presença do Senhor a palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar a palavra do Senhor diz que precisamos ter uma vida de oração e vida de oração é a vida de intimidade de compromisso com o Senhor e a partir do testemunho de Moisés nós podemos entender que o Deus eterno Deus todo poderoso está disponível a me ouvir e a te ouvir meu querido irmão o Deus eterno Deus todo poderoso está disponível a ouvir o teu clamor agora cuidado as respostas do Senhor são sim espera e não e não devemos nos comportar como crianças mimadas que quando recebem um não ou em espera de Deus estejam comecemos a fazer pirraças para o Senhor eu vejo gente orando prometendo para Deus coisas que não vai poder cumprir eu vejo situações em que nós temos que reavaliar o que realmente significa intimidade com Deus na nossa vida na intimidade eu conheço o meu amigo então existem pessoas que querem se chegar à presença de Deus mas não querem dedicar tempo para conhecer esse Deus eu conheço pessoas que quando estão no momento de aperto começam a frequentar as reuniões de oração da sua igreja começam a aclamar ao Senhor mas depois que o aperto passa parece que Deus não existe existe muita gente que está distante de Deus apesar de estar dentro da igreja e Deus não quer pessoas dentro da igreja Deus quer muito mais do que isso Deus quer pessoas em plena intimidade com o Senhor e aí quando eu começo a pensar nessa plena intimidade com o Senhor eu olho o que o salmista no salmo 106 diz em Horebe fizeram um bezerro adoraram um ídolo de metal trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim esqueceram-se de Deus seu salvador que fizera coisas grandiosas no Egito maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao mar vermelho por isso ele ameaçou destruí-los mas Moisés seu escolhido intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse irmãos vamos aprender com Moisés a termos compromisso com Deus e quando eu tenho compromisso eu tenho intimidade com Deus e na minha intimidade com Deus eu posso estar intercedendo uns pelos outros na minha intimidade com Deus eu vou estar vivenciando experiências com esse Deus tremendo na minha intimidade com Deus eu posso entender de forma plena o que Deus quer da minha vida o que Deus e a maneira como Deus quer me usar finalizando eu quero finalizar com uma frase que é do autor da revista compromisso que fala sobre a oração de Moisés orar é se comprometer e a frase diz assim ou melhor é uma citação que o autor fez e essa citação eu concordo plenamente oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos ou seja essa frase é de Dallas Willard e ela diz o seguinte oração é você buscar intimidade se comprometer com Deus para junto com Deus fazermos coisas juntas afinal de contas em Jesus Cristo ele prometeu estar conosco eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é assim que o evangelho de Mateus conclui é assim que nós devemos ter a escolha de vida que devemos fazer ou caminhamos com Deus ou caminhamos sem Deus mas eu vou dizer para você a melhor coisa na vida é caminhar com Deus e eu tenho certeza que a partir da experiência de Moisés a partir da forma como estávamos olhando para aquele povo nós não estamos vivendo dias diferentes a idolatria tem sido uma coisa terrível e quando eu falo de idolatria eu não estou falando apenas de imagens esculpidas dentro de um determinado rito religioso eu estou falando de idolatria no sentido bíblico da corrupção que a humanidade vive ou seja idolatria é fazermos outros tipos de deuses além do Deus eterno Deus todo poderoso e muitas vezes temos idolatrado o nosso trabalho temos idolatrado o nosso eu estamos idolatrando pessoas quando na verdade só há um Deus e devemos depositar a nossa esperança no grande eu sou no Deus eterno no Deus todo poderoso que Deus esteja te abençoando nesse dia que você possa estar fazendo de Deus senhor da sua vida e lembrando Moisés se sentia incapaz mas Moisés é reconhecido pela história sobre um dos maiores líderes que a humanidade já conheceu afinal de contas ele pegou um povo que estava em estado de escravidão esfarrapado e os conduziu a ser uma grande nação o povo de Deus e nós hoje igreja do senhor somos o povo de Deus então vamos arregaçar as mangas vamos partir para a intimidade com o senhor porque nós temos muita coisa para fazer e é muita coisa mesmo principalmente nos tempos que estamos vivendo nós temos muita coisa para viver e a única esperança está em Cristo Jesus senhor da igreja se estamos neste mundo é para refletirmos o amor de Deus manifestado na cruz do calvário em Cristo Jesus nosso senhor e eu quero finalizar com o versículo que João diz que o próprio Jesus está afirmando que os seus discípulos fariam as coisas que ele fez e as fariam maiores é tempo de mostrarmos Deus é tempo de mostrarmos o amor de Deus as pessoas que estão aqui mas para isso precisamos estar comprometido com Deus o senhor que Deus te abençoe que Deus nos abençoe nessa caminhada e que possamos fazer do senhor somente do senhor o senhor das nossas vidas amém